Muito bem, é um prazer estar aqui na segunda palestra do dia, é o último dia do 16º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, e nós temos o prazer de ter aqui conosco o doutor Paulo Firmeza, que até muito recentemente era o procurador-geral da Agência Nacional de Telecomunicações e que deixou somente recentemente, no mês passado, essa função, mas a exerceu por cerca de seis anos, portanto tem toda a experiência de vivência das telecomunicações aqui no Brasil, é muito importante para esse nosso ciclo que é sobre experiência regulatória. O doutor Paulo foi procurador-geral da Anatel até duas semanas atrás, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e mestre em Direito de Estado e Constituição pela UNB, possui pós-graduação em Direito Público, com ênfase em Direito Regulatório, também pela Universidade de Brasília, em Regulação de Telecomunicações pela Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações. Ele atuou como gerente de procedimentos regulatórios na Procuradoria Federal Especializada da Anatel entre 2011 e 12 e como assessor especial do Procurador-Geral da Agência entre 2012 e 2016, e foi seu Procurador-Chefe desde então, é Procurador Federal desde 2007. A palestra do doutor Paulo Firmeza é sobre experiência regulatória das telecomunicações sentido estrito, e sem mais delongas, agradecendo novamente a gentileza do Passeite. Eu passo a palavra, então, ao nosso palestrante. Muito obrigado. Bem, professor, bom dia a todos, primeiramente, né, a todos que nos assistem. Eu que agradeço o convite, né, é sempre um prazer falar aqui, estar de volta na UNB, para falar um pouquinho do setor de telecomunicações, né, como você mencionou, é, um setor onde eu atuei durante muito tempo, né, então, é, sem maiores também, é, delongos, eu vou iniciar aqui a apresentação, é, e aí a ideia, né, era trazer uma, vou compartilhar aqui a apresentação, é, a ideia era trazer, peraí, peraí, eu acho que ela fechou aqui, só um minuto que agora vai, a gente testa antes, aí na hora. É como o Bill Gates, né, apresentando o Windows 95, na época, ele travou tudo. Ai, ai, mas a palestra, a ideia da palestra aqui, da, do bate-papo, né, é, trazer um pouquinho da, de casos práticos, né, do setor de telecomunicações, é, acho que o Arthur, né, Coimbra, ficou de falar de forma um pouco mais abrangente, aí eu até conversei com ele antes também, é, acho que ele vai fazer um histórico, aí do setor, né, é, da, da privatização, coisa um pouco mais histórica, conceitual, é, e me coube aqui trazer, tentar pensar alguns casos, uns casos práticos que mostrem um pouco do, os meandros, assim, da, da regulação do setor de telecomunicações, né, e aí eu peguei casos diversos, né, casos que envolvem infraestrutura, radiofrequência, consumidor, né, de coisas, de todos os tipos. Então, primeiramente, é, o nome da palestra, né, sobre telecomunicações em sentido estrito, né, Então, só um primeiro, primeiro esclarecimento, que aqui a gente está fazendo um contraponto com o setor de, de rádio difusão, né, que pela legislação, é, também é um serviço, é, de telecomunicações, aí, digamos, em sentido lato, né, Porque o seu conceito, digamos, técnico, ele se enquadra também dentro do conceito de telecomunicações E o próprio Código Brasileiro de Telecomunicações, da década de 60, ele traz também uma classificação definindo que o rádio difusão é uma espécie de serviço de telecom Então, o contraponto aqui é, e, tecnicamente, ele se enquadra porque ele, é, ele é a emissão de um sinal, né, por meio de rádio frequência, né, no fundo, rádio difusão é isso É, a diferença para o serviço de telecom que faria o contraponto a ele é que ele é um sinal aberto, né, Portanto, já decodificado na origem, enquanto que o serviço de telecomunicações street sense aqui, que seria a TV fechada, né, hoje em dia o chamado serviço de acesso condicionado, que é o SEAC, ele é um serviço, o sinal é fechado, então, para você ter acesso a ele, você tem que ter um decodificador para conseguir acessar Então, quando a gente está falando aqui de telecomunicações, é, são, né, pegando aqui os quatro grandes serviços, né, a gente tem a telefonia fixa, que é o STFC, telefonia móvel, que é o SMP, banda larga fixa, que é o SCM, e a TV fechada, como eu havia falado, que é o SEAC, né, então, esses são os grandes serviços aqui dos quais a gente está falando Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer, como reflexão, assim, mais geral, né, é uma reflexão sobre a regulação a partir do Estado, né, e uma regulação, uma concepção de regulação a partir da sociedade, né, o state-centered e o society-centered Muito, muito se costuma identificar a regulação como se na regulação advinda do órgão regulador, né, ou, no caso específico aqui de telecom, advinda da Anatel, que é o órgão regulador específico do setor Mas a gente tem uma outra concepção de regulação, que é uma regulação, uma visão mais ampla, né, em que a sociedade toda participa da regulação de alguma forma E aí vem o conceito do espaço regulatório, né, o regulatory space Em que, e das arenas de discussão, né, como eles chamam de many rooms na doutrina Em que a regulação é forjada a partir do... De uma confluência de atores e agentes e forças, né, políticas, econômicas, sociais Que forjam a regulação na prática, né, quase como uma concepção mais sociológica mesmo Da regulação Então, o que a gente vai observar é que, muitas vezes Óbvio que a agência reguladora, no caso a Anatel, tem um papel primordial Porque ela é o órgão regulador, ela que é dita formalmente as regras do setor, né Mas há outros agentes econômicos, agentes públicos, privados e públicos Que também atuam por diversas formas nessa confluência da regulação Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho importante mencionar, né Que a regulação não é apenas do Estado, né É uma regulação mais ampla Então, feito esse disclaimer, a gente pode falar um pouquinho dele ao longo dos casos Então, como eu falei, eu pensei alguns casos concretos Para tratar aqui com vocês, né Então, o primeiro deles aqui é um modelo que foi criado pela agência Em editais também, de licitação e também em regulamentações, né Que é um modelo das chamadas entidades, né É uma forma de os particulares De alguma forma executarem um pouco da política pública E um pouco da regulamentação E participarem da regulação, né Então, o primeiro deles, que é bem lá antigo, né É a entidade administradora da portabilidade numérica Então, primeiro não precisa falar da importância da portabilidade numérica No setor de telecomunicações Porque ela é que permitiu, né A concorrência, na telefonia móvel especificamente Entre os diversos agentes, né Porque as pessoas não queriam mudar de número E isso era uma barreira muito grande A entrada, né De novos players Porque as pessoas queriam manter seu número E, obviamente, elas não migravam para outra operadora Para não perder seu número Então, foi instituído Hoje parece uma coisa banal, né Mas, na época, foi instituída a portabilidade numérica E ela foi operacionalizada por meio de uma entidade Criada por um regulamento Que permitia e obrigava, na verdade Que as prestadoras de telefonia móvel Gerissem e criassem e operacionalizassem Toda essa migração de números, né De uma empresa para outra Então, aí foi um dos primeiros exemplos Em que isso aconteceu aí no setor de telecomunicações É uma entidade que ela é privada Não é uma entidade pública Mas é ela que executa essa parte relevante Do setor de telecomunicações, né E aí, nesse mesmo Nessa mesma toada das entidades A gente tem algumas entidades Que foram criadas também E aí, vou falar aqui especificamente Do último leilão do 5G, né E o leilão anterior do 4G Da faixa de 2,5 GHz Que aconteceu em 2014 Para executar o leilão Que você leilou a radiofrequência O direito de explorar radiofrequências Havia grandes desafios De limpeza das faixas, né Eu teria que tirar parte de pessoas Agentes econômicos que estavam usando aquela faixa Por exemplo, para explorar outros serviços Até a própria radiodifusão, né No caso do 4G E esses serviços E para executar essa operacionalização Executar essa limpeza dessas faixas E garantir que as pessoas No caso do leilão do 4G Mantivessem o acesso à radiodifusão Sem que houvesse uma disrupção Foram criadas essas entidades Por meio do edital Então, as empresas que participavam do edital Elas assumiam como uma obrigação editalícia O dever, né De criar uma associação civil Juridicamente falando Uma associação civil Que cada um dentro do seu contribuinte Aportando recursos nessas entidades E essa entidade iria operacionalizar Essas atividades todas Como limpeza da faixa Distribuição de equipamentos Para a população de baixa renda Então, isso foi uma forma De o Estado Delegar uma parte dessa operacionalização Também para uma entidade Privada Para vocês terem uma ideia No leilão do 4G A obrigação foi de criar a EAD Que era essa entidade E as vencedoras tiveram que aportar 900 milhões de reais Cada uma nessa entidade Então, é uma entidade que geria um orçamento Era um 4, né Que geria um orçamento de 3,6 bilhões de reais E elas executaram E o Brasil acabou virando um caso de sucesso Um case mesmo de estudo Porque funcionou muito bem Esse modelo foi bastante debatido No âmbito do Tribunal de Contas da União Na época E aí tinha várias discussões jurídicas envolvidas Como o direito A livre iniciativa O direito de se associar ou não Mas o que foi demonstrado é que O direito de se associar ou não De criar uma associação Ele existe em abstrato per si Mas quando você entra no edital É como se fosse uma condicionante no edital Quem quiser entrar no edital Assume essa obrigação via edital Então, não haveria nenhum problema Com relação a esse suposto direito De se associar ou não A uma entidade, no caso Então, assim foi feito Foi executado dessa forma Essa entidade Como eu falei É uma entidade privada E aí Ela não se aplica nas regras De licitação De concurso público Então, ela compra No caso aqui Ela comprava os kits De distribuição E distribuía para a população De baixa renda Tudo isso Como sendo uma empresa privada Com todo o regramento De direito privado Óbvio que essa empresa Não fazia tudo sozinho O modelo previa Um grupo Que Dava todas as diretrizes E decidia Para onde E que rumo Deveria tomar A execução Nessas atividades Então O que No âmbito do TCU Ficou muito caracterizado E que eu acho Que foi o ponto Claro Para eles Concordarem Com o modelo Foi que Ela tinha um papel Meramente executivo E não Político decisório Então Não havia uma decisão Política A ser tomada Por essa entidade privada Era uma Era apenas Uma operacionalização E da mesma forma Aconteceu no leilão Do 5G E que foram criados Também duas entidades Uma Que é a EAS Para Gastar e executar Um orçamento Que foi destinado Para escolas públicas Arrecadadas pelo leilão E um outro geral Que também tinha Um Era um pouco parecido Com o do 4G Que era para executar Limpeza de faixa Coisas mais técnicas E Nesse segundo Momento Do edital do 5G Houve uma discussão Ainda mais forte No âmbito do TCU Porque Dois compromissos Específicos Do edital do 5G Chamavam a atenção E que seriam De responsabilidade Dessa entidade Um seria A construção De infovias Na Amazônia Que com dinheiro Arrecadado E só um parênteses O leilão Ele é formatado De forma A ser não Arrecadatório Então Quando As empresas Aportam dinheiro Ele Uma parte pequena Vai para Pagar um preço público Pela outorga E a outra parte Ela paga Por meio de compromissos Assumidos Que são valorados Economicamente E Um desses compromissos Dois desses compromissos Eram esses Era de Construir Infovias De banda larga Fixa Na Amazônia Então Era construir Infraestrutura Para banda larga Fixa na Amazônia Que tem um grande desafio Pelos rios Enfim Pela vegetação E questões geográficas E o outro Era construir Uma rede Privativa De comunicação Para O poder executivo Para o poder público E Esses pontos Foram os mais Debatidos Porque É O princípio Quando o poder público Quer fazer uma 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 obra Para si Ele faz Por meio de licitação Então A discussão Era se isso Estaria ou não Deturpando Ou dando Um Bypass Nas regras Licitatórias Do Nas regras Licitatórias Do país Então Se é para o poder público Por que ele não faz Uma licitação Porque ele vai passar Para uma entidade De natureza privada Executar Então Essa era uma Era uma discussão Acabou que Áreas técnicas Do TCU Opinaram Pela Ilegalidade Desse modelo Mas No plenário O Tribunal de Contas Da União Acabou Chancelando Esse modelo E É o modelo Que Foi Executado Que está em vigor E essas duas Entidades Estão executando Essas tarefas Aí aqui Dois 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 Sistemas Assim Que foram Criados Em conjunto Com as operadoras E aí Pode-se Dizer Que quase Que é um modelo De corregulação Porque A Anatel Criou esse Anatel Comparador Para tentar Comparar Ofertas E esse Cadastro De não me Perturbe Que é para Evitar Ligações Ligações Indesejadas De telemarketing E isso Contou com Um apoio E com Participação Ampla Das duas Das operadoras Em geral Das duas Não, das operadoras Em geral Que tem a ver Com o assunto Então Foram Iniciativas Não Exatamente É um Regulamento Nem o Cadastro Não me Perturbe É um Regulamento E nem o Anatel Comparador É um Regulamento É uma Iniciativa Digamos Assim Executiva Que contou Com a Participação Das operadoras Uma Formatuação Conjunta Executiva Então Aqui a gente Não tem Nenhuma Norma Obrigando Ninguém A fazer Nada É mais Uma tentativa De uma Execução Conjunta De Iniciativas Para Tentar Auxiliar O consumidor Em seus Direitos O primeiro Para que ele Consiga Ver as Ofertas Comparando De forma Adequada E o segundo Para evitar Essas chamadas Abusivas De telemarketing Então Aqui é para Mostrar Que a Regulação Não é Só Unidirecional Do Órgão Regulador Editando Normas Para todos Cumprirem Não funciona Dessa forma É uma visão Simplista E por último Agora tivemos O setor De telecomunicações Tem avançado Na Lógica Da Autorregulação Isso é uma Aposta Que as Empresas Têm Feito E de certa Forma Até a Própria Agência E Foi criado Esse sistema De autorregulação Das telecomunicações É um Ambiente Do qual Participam As Grandes Empresas Do setor E Recentemente Elas soltaram Acho que Coisa de Algumas Semanas Atrás Uma Norma Deles Uma Norma Privada Entre eles Com Código De boas Práticas Para Proteção De dados Do setor De telecomunicações Então É uma Tentativa Que eles Têm Feito De se Autorregular Antes que A agência Solte Uma norma Sobre aquele Determinado Assunto Então É mais um Exemplo Aqui De que A regulação Ela não é Unidirecional Do Do órgão Do órgão Regulador Sozinho Para que As pessoas Cumpram As suas Essas Normas Óbvio Que Essa Norma Ela não Tem uma Força Cogente Não é Uma Norma Mas É um Parâmetro De Conduta Feito Entre elas E De repente Se a Coisa Funcionar É Possível Que a Agência Resolva Nem Regulamentar Isso Já que Está Funcionando Então Essa É uma Aposta Da Autorregulação Se eles Se Autorregulam E Funciona Isso Afasta Um pouco O órgão Regulador Já que É um Assunto Que Já Está Funcionando O Cadastro De Não Me Perturbe Foi uma Iniciativa Conjunta Também Com essa Tentativa De Talvez Evitar Um Enforcement Maior Por parte Da Agência Mas Claramente Não Funcionou Então Vou Até Trazer Esse Assunto Mais Para Frente Porque Ele Vai Ele Vai A Agência Teve Que Adotar Medidas Mais Unidirecionais Em Relação A Esse Assunto Então O Importante É Isso Que Você Pode Deixar O Agente Privado A A Sociedade Tentar Regular O Assunto Mas O Regulador Tem Que Ficar Sempre Fiscalizando Esse é um ponto Aqui Já Mudando De Assunto É É Um Pouco Falar Um Pouco Das Redes De Telecomunicações Que Elas São Infraestruturas Essenciais Para O Setor De Telecomunicações É É Um Setor Obviamente Que Tem Um Oligopólio Porque Tem Uma Barreira Entrada Muito Grande Você Não Tem Como Construir Uma Rede No País Inteiro Do Nada Para Uma Nova Entrante Então A Solução Para Aprimorar A Concorrência E Favorecer Os Novos Entrantes Solução Da Lei Da LGT A Lei Geral De Telecomunicações Foi Democratizar O Acesso A Essas Redes Então Aí Você Tem A Competição As Empresas Prestadoras De Serviços De Interesse Coletivo Deverão Nos Casos E Condições Fixadas Pela Agência Disponibilizar Suas Redes A Outras Prestadores De Serviços De Interesse Coletivo Ou Seja Aqui A A A A A A A A A Socialização Ou Democratização Como Queiram Chamar Das Redes Desses Ativos Privados Isso Remonta Lá Aqueles Casos Dos Estados Unidos Famosos De Ferrovias Que Tinha Uma Ferrovia Que Não Escoava Agora Não Lembro Os Nomes Viu Professor Mas Que As Ferrovias Não Eles Não Levavam Os Produtos Dos Concorrentes Então Teve Que Ter Uma Uma Regulação Para Abrir Os Trens Para Novos Concorrentes Para Que Os Produtos De Concorrentes Locais Também Fossem Escoados E Transportados Então Aqui Tem Uma Semelhança Então Quem Tem Essas Redes É Obrigado A Fornecer E Disponibilizar A Rede Para Essa Outra Pessoa E Essa Pessoa Contrata Rede Para Poder Prestar Serviço Para Consumidor Final Temos Um Sistema Muito Interessante Também Que É O Sistema De Negociação Das Ofertas De Atacado Então Conforme O Nível De Competição O Poder De Mercado De Cada Um Das Operadoras Cada Mercado Relevante Eles Têm Várias Obrigações E Uma Delas É Fazer Esse Tipo De Negociação Porque Eu Posso Negociar Com A Por Um Preço E Com B Por Outro Preço Então Isso Dá Problema Já Que Tem Esse Artigo 155 Então Uma Forma De Resolver Isso É Que As Grandes Empresas Tendo PMS Poder De Mercado Significativo Em Determinado Mercado Relevante Elas Têm Que Negociar Essas Redes Por Meio De Um Sistema Criado Que O Snoa E Nesse Sistema Funciona Como Um Sistema De Bolsa De Valores As Empresas Elas Têm Que Dar Transparência Do Que Está Negociando E Por Quanto Está Negociando Acesso As Redes Para Evitar Esses Distúrbios Competitivos Então Isso Aqui Eu Acho Um Aspecto Bem Relevante Do Setor Que Diz Respeito Ao Aumento Da Competição E Das Redes Então Vamos Seguir Ainda Falando De Competição Aí Tem Vários Mecanismos Nessa Lógica Da Experiência Regulatória Que Foram Adotados Também Pela Agência Que Fizeram Com Que A Competição Aumentasse De Alguma Forma E Aí Eu Peguei Que O Mercado De Banda Larga Fixa Que É O Mercado De SCM Onde A Gente Observa No Gráfico Que 48% Do Mercado É Detido Pelas Empresas Pequenas A Gente Sempre Pensa Nas Empresas Grandes Vivo E Claro E Team Mas No Mercado De Banda Larga Fixa Que É Um Mercado Dentro De Um Regime Privado De Autorização Essas Empresas Pequenas Menores Empresas Regionais Elas Ocupam Um Papel De Bastante Destaque E Aí Eu Vou Mencionar Aqui Ao Lado Alguns Algumas Atitudes Algumas Ações Da Agência Que Contribuíram Nunca Nada É Uma Causa e Efeito Tão Direta Mas Que Contribuíram Para Que Esse Cenário Fosse Verificado Então O Primeiro Que É Um Aspecto Curioso É Que O Serviço De Telecomunicações Ele É De Titularidade Da União Para Você Explorar O Serviço De Telecomunicações Você Precisa Necessariamente Ter Uma Outorga Tem Uma Outorga Expedida Pela Agência Que É O Poder Concedente Do Serviço Concessão Quando É Concessão E Todo O Resto Por Meio De Autorização E Na Autorização É Bom Eu Não sei O Nível De Conhecimento De Todos Mas Na Autorização Não Há Limite Ao Número De Autorizados Então Você Pode Dar Autorização Para Quantos Quantos Pedirem Então É A Lei Até Traz Uma Exceção Que Se A Agência Eventualmente Verificasse Que O Excesso De Competidores Pudesse Prejudicar O Próprio Mercado Que Você Poderia Ter Uma Limitação Que Seria Uma Limitação Artificial Ao Número De Competidores Ao Número De Autorizações A Serem Expedidas Isso Nunca Foi Constatado De Modo Que As Autorizações Elas São É Elas Achar Você Pede Uma Autorização Acho Que Paga Hoje Em dia Acho Que É 400 Reais E Pode Explorar Um Serviço De Banda Larga Fixa Então Quem Estiver Querendo Se Aventurar No Mercado De Banda Larga Fixa É Só Montar Uma Empresa E Pagar Esse Preço Público Então No Poderia Jurídico Você Fica Apto A Prestar O Serviço Óbvio Que Contratando Rede De Outras Prestadoras Então Esse É O Modelo Da Banda Larga Fixa E Aí Um Dos Pontos Que A Lei Traz Que É Interessante É Que A Agência Pode Definir Casos Que Vão Independer De Autorização Ou Você Não Precisa Nem Nem Pedir Uma Autorização Nem Pegar Uma Autorização Na Toda Isso Era Uma Barreira Entrada Para Pequenos Prestadores Empresas Pequenas De Bairro É E A Agência Então Por meio Da Resolução 720 Ela Dispensou A Autorização Para Empresas De SCM De Banda Larga Fixa Que Tem Até 5.000 Acessos Então Empresas Com Até 5.000 Contratos Ou Acessos Elas Ficam Dispensadas Da Autorização Elas Simplesmente Começam A Operar Sem A Autorga Da Agência O Que Elas Tem Que Fazer É Só Cientificar A Agência De Que Elas Começaram A Operar Na época Isso Foi Também Uma Grande Discussão Em Relação A Enforcements No Sentido De Punições Se Ela Está Cumprindo A Regulamentação Ou Não Se Ficaria Ou Não Muito Solto Mas O Fato É Que Ela Continua Mesmo Sem Autorização Formal Ela Continua Sujeita A Deveres Da Regulamentação Que Lhes São Aplicáveis E A Agência Continua Fiscalizando Funcionou Dessa Forma E A Partir Dessa Política Houve Um Aumento De Empresas Menores Para Banda Larga Fixa Uma Outra Uma Outra Medida É A Regulação Assimétrica Então Se Regula De Forma Mais Com Mais Obrigações De Forma Mais Forte As Empresas Maiores E Aquelas Que São Menores Você Diminui Um Pouco Da Carga Regulatória Então Essa É Uma Outra Uma Outra Visão E Aí A gente Tem O Conceito De PPP Que A Pechadora De Pequeno Porte Que No Começo Eram Empresas Até Que Tinham Até 50 Mil Acessos Então Isso Era Um Universo Reduzido E Esse Conceito De Prestadora De Pequeno Porte Foi Ao longo Do Tempo Ampliado Para Empresas Que Possuem Até 5% Do Mercado Então Muita Gente Que Não Era Pequeno PPP Prestadora De Pequeno Porte Passou Para Ingressar No Conceito De PPP E Com Isso Passou A Ter Uma Carga Regulatória Menor E Com Uma Carga Regulatória Menor Eles Começaram A Crescer Começaram A Crescer A empresa Que está Começando Não Tem Know-how Tão Grande Para Assumir Tantas Obrigações Obrigações Mais Grandes Então Aqui São Duas Medidas Dois Exemplos Que Definem Um Pouco Essa Explicam De Alguma Forma Um Pouco Desse Aumento Das Operadoras Regionais Na Banda Larga Fixa Então Esse É Um Outro Caso Vamos Seguir Em Frente Ainda Na Competição Alguns Aspectos Que a agência Também Considera E que Trata De Competição Mas Antes Só Um Comentário Para Dizer Que O setor De Telecom Ele É Bem Diferente De Outros Justamente Pela Questão Da Competição Quando Você Pega Um Setor Aéreo Ou Setor De Energia Elétrica Energia Você Tem Empresas Que são Praticamente Monopolistas Naquela Área Com Pouca Competição Então O setor De Telecom Não Ele Foi Forjado Para Que Hivesse Competição Das Concessionárias De Telefonia Fixa E com Empresas Autorizadas No Regime Privado Então A competição Ela está Muito Presente No Setor De Telecomunicações Estrito Senso Falando Então Um Primeiro Aspecto Que a Agência Sempre Observa Em Anúncias Prévias Para Fusões De Empresas Alinações De Controle Um Dos Elementos É Sempre Inexistência De Prejuízo A Competição Então Esse É Um Aspecto Que ela Deve Sempre Considerar Quando Dá Análise Dessas Anúncias Prévias Para Autorizar Fusões Aquisições Etc Existe Também Uma Regulamentação Sobre A Quantidade Máxima De Espectro Radioelétrico Que pode Ser Detida Por Grupo Econômico Então O que é O espectro Radioelétrico É a Rádiofrequência Que as Empresas Usam Para prestar Serviços De telefone Móvel Basicamente E banda E banda Larga Móvel Entra Tudo Na Mesma Categoria E Essa E o Espectro Ele é um Recurso Escasso Recurso Escasso Por isso Que tem Leilões Para Ofertar O direito De exploração Do espectro Então A autorização Do serviço De telefonia Móvel Ela é uma autorização Que segue aquela lógica Da banda larga fixa Ou seja Você não Não tem concorrência Não tem limite Ao número de autorizados Mas Se você vai A telefonia Móvel Por como ela é Essencialmente Prestada Por radiofrequência E a radiofrequência É um insumo Que é escasso Então existe Essa concorrência Nos leilões Só Dando um exemplo Aqui Que a O SEAC Que é a TV Fechada Você pode prestar Tanto por cabo Quanto por radiofrequência Também Para prestar Por cabo Você não precisa Entrar em nenhum Tipo de concorrência Pública Você pega A autorização E presta o serviço Por meio Do cabeamento Agora Se você for usar A radiofrequência Não Aí sim você precisa Da licitação Para ter a radiofrequência E o próprio desenho Dos leilões De radiofrequência Ele também É feito De forma A tentar estimular A competição Eu digo agora O último leilão Do 5G Que houve A repartição Dos blocos De radiofrequência Em blocos Específicos Para players Regionais Então Em razão Do desenho Do leilão Empresas Pequenas Conseguiram Obter Determinados blocos De radiofrequência Para explorar A telefonia móvel Então Essa é uma forma De você Injetar competição No setor E a outra Como eu havia falado É aquela Essa regulamentação Que trata de um limite De espectro Por grupo econômico Ele não pode deter Um número grande Número tão grande A ponto de monopolizar Assim Determinadas Determinadas Faixas Um caso Também interessante É o do Efeito clube Vocês vão lembrar Que No passado As pessoas Tinham vários chips Para poder falar E Isso era Em razão Do alto custo Do valor De uso De rede móvel Que é o chamado VUM Ou seja Quando Uma ligação Completava Com outra Operadora Existia Um valor De uso De rede móvel Muito alto E fazia Com que O preço Fosse muito caro Então As pessoas Tinham um chip Para falar Com alguém Da claro Se ela fosse Da claro Um chip Da time Para falar Com alguém Da time Um chip Da oi Para falar Com alguém Da oi E isso Era um Era um distúrbio Não estava Não estava Certo Não estava Adequado Do ponto De vista Do consumidor Mesmo E houve Uma política Dentro da agência De tentar Reduzir Esse VUM Esse valor De uso Da rede móvel Por meio De algumas Resoluções Não vou Aprofundar Aqui Mas então Com essa redução Da VUM Isso foi Uma medida Da agência Que Extinguiu Esse efeito Clube Então passou A ser Praticamente O mesmo preço Para você Ligar De uma operadora Para outra Ou para a sua Própria operadora Então isso foi Um case Assim Interessante Também De ser Analisado Mas vamos Vamos Seguir Aqui É aquele Que eu havia Mencionado Da Do 0303 Não sei se Vocês chegaram A acompanhar Mas A agência Ela Ela Estabeleceu Na sua Regulamentação A Obrigatoriedade De utilizar O prefixo 0303 Para ligações De telemarketing E aí Teve Uma discussão Jurídica Interessante Sobre isso Primeiro É que A agência Ela regula Dois aspectos Desse Desse problema A Anatel Ela regula Os usuários Porque direitos e deveres Dos usuários Fazem parte Da regulamentação Corriqueira Da Anatel E ela Regula Também Os Recursos De numeração Que é um Recurso Escasso Então É a agência Que Que atribui E regula Como é que Funcionam Esses números Então O número Da polícia É 190 Aí a Anatel Que define Tem um Normativo Atos Que define Tudo isso O 0800 É um número Que você liga De graça Foi criado Um número Emergencial Na época Da covid Também Um número De três dígitos Um tridígito Então O número Do celular Também No passado Isso foi Discutido A agência Os números De celulares Eles tinham Só oito dígitos Então Por que Que foi Para Por que Que aumentou Um dígito Porque teve Uma regulamentação Da agência Que definiu De aumentar O nono Colocar O nono Dígito E A época Existiam Duas Duas opções Regulatórias Para serem Adotadas Uma delas É fazer Como Nova York Que é criar Uma Um outro Prefixo Dentro da mesma Cidade Então Você teria Um prefixo Em Brasília 61 E teria Que ter Um outro Prefixo Para Brasília E aí Você manteria Os oito Dígitos Então As duas opções Eram essa Ou então Você criaria Um nono Dígito E Esse problema Da escassez Dos números Foi bem na época Eu acho que As pessoas começaram A ter muitos chips Muitos chips Com aquele efeito Clube E os números Começaram a ter Um horizonte De que iriam acabar Os números Com oito dígitos Todo mundo Comprava chip E E aí A gente Definiu Não Eu acho Mais fácil Para o consumidor Explicar A adição O acréscimo De um novo Dígito Nesse Número Ao invés De criar Um novo Prefixo Dentro da Mesma cidade Então Você teria Uma cidade Com dois Prefixos Seria um pouco Confuso Então A opção Foi de Acrescentar Um novo Dígito Então Eu estou Falando isso Porque Para mostrar Que a agência Ela tem Uma Uma ingerência Ela que regula Esses recursos De numeração Então Combinando Esses dois Essas duas competências De regular Os usuários E de regular Os recursos De numeração Foi definido Num ato De uma superintendência A obrigatoriedade De quem for fazer Recursos De ligações De telemarketing Ter que usar Esse recurso Específico 0303 Justamente Para o consumidor Identificar Que aquilo é telemarketing Decidir se ele aceita Ou não aceita A ligação Isso foi uma grande Teve uma grande Discussão Jurídica Teve uma ADI Que é essa Que eu mencionei 7166 Ela recentemente Ela não foi conhecida Por duas razões Por legitimidade Lá das empresas Eram empresas De telemarketing Que Não queriam Obviamente A Regra E também Entender Que era Uma ofensa Reflexa A constituição Porque isso Não era Nenhuma norma Da agência Era um ato De um superintendente Então a ofensa Seria reflexa Também houve Nove ações judiciais Sobre esse caso Em uma delas Que houve Um liminar Favorável A uma das empresas De telemarketing E depois Ela foi revertida Então assim Óbvio que O apelo social Do caso Em prol do consumidor Acho que todos Têm E recebem Esse tipo De ligação Também Acabou Favorecendo A manutenção Do 0303 A gente sabe Que na prática Isso não tem As empresas Não tem cumprido Ainda E isso vai ser Um desafio Para A agência Mas foi um caso Bem interessante E boa parte Da explicação Era de que O consumidor Ele tem o dever De usar adequadamente O serviço E aqui Você faz Uma regulação Assimétrica Você Você separa O consumidor Normal Digamos assim Do consumidor Que é um consumidor Atípico É um consumidor Especial Esse consumidor Que faz Trezentas ligações Em uma hora Para as pessoas Para oferecer produto Isso não está Dentro de um padrão De um consumidor Ordinário Então você separa E faz uma regulação Assimétrica Obrigando esses usuários A usarem o 0303 Enfim Um caso também Interessante aqui E recente Eu acho que Esse não conhecimento Da ação Acho que é agora Coisa de algumas semanas Dessa DI Falando agora Do espectro De radiofrequências A gente tem Uma definição Na lei De que o espectro De radiofrequências É um recurso Limitado Constituindo-se Em um bem público Administrado Pela agência E De toda forma Para você usar A radiofrequência Você tem que ter Uma prévia Outorga da agência E aí A definição Da autorização De uso De radiofrequência Que é um ato Vinculado A associação Vinculado A uma outra Outorga De serviço Por prazo Determinado Que você pode Explorar O espectro E aqui Uma breve Descrição Do espectro Ele começa Lá embaixo 700 E vai Aumentando E cada faixa Específica Do espectro Ele se propõe Pelas suas características Técnicas Um determinado Tipo de Facilidade De Serviço Então A faixa De 3,5 GHz Que é essa Que vocês estão Vendo De 3,4 A 3,8 Arredondando É onde é O 5G Temos faixa De 700 Onde tem 4G Ou 2G E 3G Também É faixa De 700 E 2,5 Quanto mais baixa A faixa Maior você consegue Fazer um alcance Do sinal Então a faixa De 700 Tem um alcance Muito grande Porque é uma faixa Baixa A faixa De 3,5 Já é uma faixa Um pouco mais alta O alcance É menor Isso significa o que? Você tem que colocar Mais antenas Você precisa De mais antenas Na faixa De 3,5 Porque o alcance Dela não é tão alto Então aqui é só Para vocês Entenderem um pouco Da dinâmica Do espectro E aqui A gestão Do espectro Que cabe A agência É um quadro Enorme E para cada Pedacinho Do espectro Tem lá Dizendo para que Ele serve O que ele vai usar Quem pode usar Então vocês Terem uma ideia Da complexidade Dessa gestão Do espectro Do Brasil É um quadro Realmente com bastante Bastante detalhe Tem regulamentações Para cada uma Das faixas Também E aqui Um caso Também curioso Que aconteceu Também recente É o caso Das prorrogações Das radiofrequências A gente tem Uma Um meia-sede Como vocês veem Diz que o prazo O prazo Da radiofrequência É de até 20 anos Prorrogável Uma única vez Por igual período E todas as licitações Que a Anatel Sempre fez Na faixa de 3G Enfim 4G E todos Era A gente estava escrito No termo Que a operadora Assinava junto Com a agência Que era prorrogável Uma única vez Em 2019 A lei A lei geral De telecomunicações Foi alterada E Ela passou a prever A seguinte redação No 167 É O prazo De vigência Será de até 20 anos Prorrogável Por iguais períodos Então Retirou Essa Previsão De uma única vez Para colocar Prorrogável Por iguais períodos E aí Teve uma grande Discussão Sobre Se essa regra Aproveitava As outorgas Que já Existiam Ou se isso Só Se aplicaria Para as outorgas Futuras Futuras A discussão Era Quem obteve A outorga Antes disso Quando ainda Era uma única vez E que assinou O termo De autorização De uso de Rádio Frequência Em que constava Uma única vez Deveria ficar Restrito A uma única vez E A outra tese Advogava Que não Que Esse prorrogável Seria por iguais Períodos Já aplicaria Para as Atuais Outorgas Aí Houve uma grande Discussão Sobre isso Do ponto de vista De licitação De competição De dever De fazer Licitação Foi editado Então Um decreto Decreto Acho que Eu nem coloquei O número Do decreto Que diz Que admitiu A prorrogação Mesmo Para as Outorgas Vigentes Ou seja Falou que No exame Dos pedidos De prorrogação Inclusive Aquelas vigentes Na data De publicação Da lei Ainda que Já tenham sido Objetos De prorrogação A Anatel Deve considerar Alguns incisos Do que a Anatel Deve considerar Eficiência Do espectro Aspectos Concorrenciais Etc E Com base Nesse decreto Se estabeleceu Então a lógica De que Dada a Interpretação Que o executivo Deu por meio De decreto A lei Que Mesmo aquele Que já tivesse sido Objeto de prorrogação Poderia ter Uma segunda Prorrogação A agência Então E aqui Vou pegar O outro Caso Nessa Prorrogação Das chamadas Banda A E banda B Que são faixas De frequência Que foram dadas Lá atrás Que já tinham sido Objetos De uma prorrogação A Anatel Prorrogou Essas Rádio Frequências Mas o caso Lá era um pouco Curioso Porque Ela prorrogou A rádio Frequência Pela segunda Vez Diferente De uma única Vez Mas prorrogou Por um prazo Inferior Ao original Que era de 15 anos Já tinha sido Prorrogado Por 15 Mais 15 Aí agora Já era a segunda Mas por razões técnicas E de E de gestão Do espectro Elas foram prorrogadas Por um prazo Inferior Porque Até 2028 Só Porque a agência Entendeu Do ponto de vista técnico E de gestão Do espectro Da sua Política Que Essa Essa Rádio Frequência Ficaria com elas Com as atuais Detentoras da outorga Só até 28 Porque em 28 Haveria uma espécie De grande Listação Com todas Essas faixas Essas faixas Eram faixas Antigas Que eram Foram dadas Foram otorgadas Com Com bloquinhos Muito pequenos Prazos de vencimento Diferentes Então já não Já não estão mais Adequadas Para os dias Atuais E para aquilo Que se espera Dessas faixas Então era preciso Fazer uma Como se diz No popular Passar a régua Passar a borracha Para começar Uma licitação Do zero Com essas Faixas Então a Anatel Deu isso aí Por menos Tempo Por menos Tempo Além disso Definiu Que o preço Seria o Valor presente Líquido Que é o Que tenta apurar O valor Econômico Da faixa E uma outra Disposição Da lei A agência Converteu Parte desse Preço Público Que elas Deveriam pagar Pela prorrogação Definiu Que 90% Do preço Público Deveria Ser Convertido Em compromisso De interesse Da coletividade Essa é uma previsão Na verdade é um dever Que apareceu Na LGT Também com aquela Lei de 2019 E isso aqui Tudo foi judicializado Então aí Eu vou falar Aqui dos Diversos Atores Tanto o Judiciário Atuando Quanto também O TCU São dois Agentes Que também Fazem parte Desse espaço Regulatório Na condição Como alguns Chamam De um poder De veto É um Viro Player Então No judiciário Isso aqui Elas questionavam A impossibilidade De agência Prorrogar Por um prazo Inferior Aos de 15 anos Questionaram Também A utilização Do valor Presente líquido Porque eles Entendiam Que o valor Deveria ser Um valor De uma fórmula Que constava De um regulamento Que dava um valor Mais baixo Obviamente E questionavam Esse percentual De 90% Do preço público Ia ser convertido Também em compromisso Eles entendiam Que eles deveriam Escolher Onde 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 Esse investimento Seria feito E não O poder público Aí As liminares Foram todas Negadas Então A Anatel Conseguiu manter Esses três Itens Aí E depois A questão Foi parar No Tribunal De Contas Da União E tem um acordo Agora recentíssimo Também De Eu não sei Se é a semana Passada Ou é na semana Anterior Mas esse acordo Em 2001 De 2022 Que tratou Justamente Dessa prorrogação Foi a primeira vez Que eles trataram disso Dessa segunda prorrogação E o que eles falaram Foi que Prorrogar uma segunda vez Deve ser a exceção Da exceção Então A regra Deve ser sempre A licitação Sobretudo Para aquela pessoa Que já Detinha uma outorga A época Da lei Então Ele fez também Algumas Recomendações De avaliação Melhor avaliação Espectral E E Nas fórmulas Para calcular O preço público Que refletissem melhor O valor econômico Do bem público Que é o espectro Então Esse é um caso Bem interessante Que Teve bastante Repercussão Que tem a ver Com licitação E com competição De certa forma O acordo Do TCU É um acordo Enorme Ele achou Bem uns 150 páginas Mas Enfim Fica aí o registro Para quem tiver interesse Depois em dar uma olhadinha Aqui Um caso Também Interessante Que foi o caso Da Claro Versus Fox Em que A discussão Foi muito Em função Do Do A Fox Ela lançou Um aplicativo De Que Espelhava Na Na mesma Ordem O canal Um canal Da Fox Da TV Então Era um Era um aplicativo Na internet Que você poderia assinar E espelhava Exatamente O que estava passando No canal Da TV Fechada E a discussão Foi Se isso aí Que a Fox Estava fazendo Era Um Serviço De acesso Condicionado Ou seja Um serviço De telecomunicação Ou se isso Seria Um serviço OTT Over the top Que Dentro da camada Da internet Portanto Fora da Regulação Da agência E a discussão Tinha muito a ver Com o conceito De serviço De acesso Condicionado Porque na parte Final da lei Ele dizia Que Seria SEAC Um serviço Prestado por Qualquer Meio Qualquer Tecnologia Qualquer Processos Meios Eletrônicos Protocolos E protocolos De comunicação Quaisquer Então Nessa parte Final Ele dava Essa visão Mais abrangente E E a E a E a Claro Dizia Que a Fox Era Serviço De acesso Condicionado E a Fox Dizia Que ela Era Serviço De OTT E aqui Interessante Porque A ideia Era saber Se a agência Poderia Ou não Regular Isso Exigir Uma Autórgica Dessa Empresa Que estava Prestando Um serviço Só Dentro Da Internet E Que tipo De controle Seria Possível Num Primeiro Momento A Anatel Deu uma Cautelar Mandando A Fox Interromper O serviço Para que Ela pudesse Avaliar O caso Melhor O Poder Judiciário O Poder Judiciário Passou Eliminar Da Agência A Cautelar Da Agência E aí De novo O Poder Judiciário Trabalhando Porque Isso aqui é uma Questão essencialmente Regulatória De para que rumo Esse setor Vai Se vai ser Considerado Isso vai ser Considerado SEAC Ou se vai ser Considerado Uma OTT O Poder Judiciário Barrou A cautelar Da Anatel E A posição Da Anatel Em juízo Aqui Não era nem Muito de Defender O mérito Era muito De defender Assim Olha Eu quero Primeiro Estudar Mas Antes Que eu Conseguir Estudar Eu quero Que ela pare Para eu conseguir Estudar Primeiro Era muito Numa lógica De uma Cautelar Mesmo Das características De uma Cautelar Mesmo Assim O judiciário Barrou A cautelar Depois A Anatel Conseguiu Até Reverter Essa decisão Judicial E logo Na sequência Ela perdeu De novo E no mérito Teve uma ADIM Também Uma ADI Até hoje Está sendo Julgada Foi uma ADI De umas Empresas Que queriam Uma interpretação Conforme Dessa definição Do SEAC E essa ADI Não foi julgada Ainda Está lá Em aberto Mas As posições Da Anatel Isso acabou Provocando Em razão Da ADI Posições Da AGU Presidência Da República O próprio Ministério Das Comunicações Todos eles Se posicionaram E aí No mérito Depois de Debatido O caso Todos esses Agentes Se posicionaram No sentido De que O que a Fox Estava fazendo Não era Serviço De Telecom Na Street Censo Era Na camada Da internet E que não Era regulado Pela agência Esse foi um caso Bem interessante Mesmo Também gerou Muita discussão Para quem tiver Interesse Professor Mais Acho que Uns oito Minutinhos Será que dá? Dá sim Tá, vamos lá Esse aqui É um outro Caso Também Interessante Que veio Na chamada Lei das Antenas A lei 13116 Do chamado Direito de Passagem No artigo 12 A lei Estabeleceu Uma gratuidade Desse direito De passagem Basicamente Entendeu Que Para serviços De telecomunicações Eles eram muito Relevantes Para a sociedade Pela questão Da conectividade Etc E a lei A lei Aprovou Isso aqui Como uma Forma De estimular O Crescimento E o aumento Das redes De telecomunicações No país Dando Essa gratuidade Nesse direito De passagem Em vias públicas Faixas De domínio E outros bens públicos De uso De uso comum Do povo E aí Entra a propriedade Dos estados E municípios E ele coloca Ainda que esses bens Sejam explorados Por meio de concessão Ou outra forma De delegação Excetuada Aqueles contratos Que decorram De licitações Anteriores A promulgação Da lei Então aqui Ele teve O cuidado De falar Olha Eu vou dar Uma gratuidade Mas isso Não vai afetar Se houver Uma concessão Nessa região Do estado Do município Não vai afetar Esse pessoal Porque provavelmente Aí eles já teriam Precificado Lá atrás Quando entraram Nessa licitação Nessa concessão Estadual Municipal Já teriam Precificado Essa Esse recebimento Desse direito de passagem Então ele Accetuou E falou Daqui pra frente É assim Ele fez um corte E essa gratuidade Obviamente Ela não abrange O custo Para instalação Manutenção Você vai Obviamente A empresa de telecom É que vai ter Que custear A manutenção Instalação Do equipamento O que ela não vai O que ela está dispensada De pagar Pelo uso Daquele Daquele solo De certa forma Da terra Isso aqui também Foi uma grande Discussão Que envolveu Muita gente A agência AGU E Ministério Das Comunicações Todos Deram uma Interpretação De que Esse direito De passagem Ele era Abrangente E o DENIT Que Cobrava Esse direito De passagem No âmbito Federal Entendia Que esse direito Essa gratuidade Só abrangia As áreas urbanas Não abrangia As áreas rurais Então Ficou essa discussão Interpretativa Entre a ANATEL Contra a DENIT E a AGU Todos falaram No âmbito da AGU Se estabeleceu Que a gratuidade Era ampla Mesmo assim O DENIT Soltou uma súmula De 2018 Falando que não Que era só Para a área Urbana Sendo que assim O território nacional E boa parte das redes Quando você vai conectar Uma cidade a outra A rede vai estar Em uma área rural A rede não vai estar Dentro da cidade Da área urbana em si A maior parte Do território nacional É de área rural Não é de área urbana Então o DENIT Digamos que comprou A briga E aí Agora Um decreto de 2020 Foi um decreto 10.480 Ele já estava Sendo concebido E um pouco antes De ele ser concebido Acho que o DENIT Percebeu que Ia sair vencido Ele já revogou Por uma resolução De agosto Menos de um mês antes Ele revogou A súmula dele O entendimento dele E aí o decreto Estabeleceu A interpretação Que é a interpretação Atual Que diz que A gratuidade Ela vale tanto Para a área urbana Quanto para a área rural Ela é abrangente E no meio Disso tudo Houve também Um ADI A 6482 Em que Estados Estados Acho que Acho que o estado De São Paulo Se não me engano Capitaneado por alguns Outros Eles questionavam Se isso não estava Se esse artigo 12 Não seria inconstitucional Porque Teria Estava Estaria Retirando O direito De propriedade Dos estados Dos municípios Dos entes públicos E aí o Supremo Já foi julgado Essa ação O Supremo Não deu provimento A essa ADI Ele entendeu Que Era uma medida Imposta Que não Razoável Etc Que não ofendia O direito de propriedade Dos estados E municípios E para terminar Que eram duas coisas Muito simples É uma outra Experiência Regulatória Que a Anatel Tem utilizado São As sanções De obrigação De fazer E assim É um tipo De sanção Que é pouco Utilizada Quase não Utilizada No âmbito Das agências Reguladoras Para pegar Esse recorte Que está prevista Na lei 9784 A lei do processo Administrativo E foi incorporada Há muitos anos No regulamento De sanções Da agência Por mais que Na LGT Não haja Essa previsão Expressa Da sanção De obrigação De fazer Ela consta Como expressa Na 9784 E isso foi incorporado Na regulamentação Da agência E a agência Ao invés de aplicar Só a multa Ela tem Procurado Em alguns casos Não em todos Mandar Instalar Antenas Instalar Algum tipo De rede Como uma punição Obviamente Isso não é Uma rede Em local Atrativo Economicamente Você manda Colocar uma antena Num local Lá longe Que não tem Interesse econômico Da parte delas Então é uma experiência Bastante Bastante Interessante E E por fim Agora para terminar O último slide Dois Casinhos Também Rápidos No setor De telecomunicações Na lei No artigo 74 LGT A gente tem Uma previsão De que A operadora Ela 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 Perante A agência Ela tem Todo esse Esse A obrigação De cumprir As regras Da agência Mas Cabe A prestadora Cumprir As demais Regras Municipais Estaduais Distritais O 74 Ele é restrito A construção Civil Regras de construção Civil Mas vale Também Para várias Outras Esferas Como por exemplo A licença Ambiental E houve Um caso Em que A Anatel Quando dava Uma licença Para uma estação Operar Houve uma Ação Do MPF Em que o MPF Queria que a agência Também Verificasse Se a empresa Já tem a licença Ambiental Ou não tem E aí a discussão Foi basicamente Mas Ela tem que ter A licença ambiental Porque ela está Vinculada a uma outra Esfera Eu A agência Reguladora Do setor Eu não cuido Da área ambiental Eu não tenho Como me 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 arvorar Dessa competência De checar Licenças De outras Esferas Muitas vezes Até estaduais Então É só para dizer Que a agência Cuida daquilo Que é de sua Competência Embora os assuntos Sejam Embricados Assim Fica cada um No seu quadrado E por fim Um caso também Bem interessante Sobre fiscalização Que a gente tem Equipamentos Que estão Do ponto de vista Da agência Que eles tem Que ser homologados Para ser comercializados Como Aparelho de celular Todo equipamento Que emite Rádio frequência Basicamente E A gente tem Um grande problema De equipamentos Piratas Equipamentos Irregulares E Recentemente Eu acho que Ano passado Do ano passado De 2020 Para 2021 Foi Foi Evoluído O entendimento Dentro da agência No sentido De que Os marketplaces Que são Essas grandes Redes De venda Amazon Mercado Livre Que eles também Fazem Comercialização E uso Desses produtos Quando eles Só estocam Houve um Antigamente Havia o entendimento De que Essas Plataformas De intermediação Eles eram Apenas intermediários Sendo que Acho que Com evoluir Até da jurisprudência Também A agência Deu esse passo E passou A considerar Que Esses Marketplaces Também Estão Quando eles Comercializam Participando Dessa cadeia De uso E comercialização Dos produtos Então De lá Para cá Já houve Algumas operações Especificamente Nesses dois Players Que Aprenderam Muitos produtos Então Um aspecto Mais de direito Consumidor Aqui Mas é isso 11h10 Passei 10 minutos Eu Agradeço Aqui E abro A palavra Sei que Eu sei que Coloquei muitos Casos Mas Acho que Consegui Passar por todos Sem dúvida Muitíssimo Obrigado Paulo Se puder Então Ele Tirar o Compartilhamento Da sua tela Ótimo Tá ótimo Bem Nós temos Algumas pessoas Querendo fazer Perguntas Então Deixaria as minhas Para depois Tá Eu passo Então a palavra A Ingrid Camila Bom dia Você tinha comentado Sobre a regulação Assimétrica No mercado De banda larga fixa E eu queria saber Como se dá Na prática mesmo Tipo um exemplo De como essa regulação Assimétrica se dá De modo a beneficiar As empresas De pequeno porte Tá Do ponto de vista Prático Eu não vou saber Todas as regras Aqui de cabeça Mas Como exemplo Eu cito dois Essas empresas menores Eles não têm A obrigação De ter Lojas de atendimento Presencial Por exemplo E outra Eles não têm A obrigação De ter um call center Acho que 24 horas Por dia Durante sete dias Na semana Eles não têm Então são duas Obrigações Assim De relacionamento Com o consumidor Que eles não têm Por exemplo E que as grandes têm Muito obrigada Eu queria então Passar a palavra Ao João Vitor Teles Bom dia Professor Caros colegas Bom dia Doutor Paulo Primeiramente gostaria De agradecer Pela excepcional palestra E passo então A minha pergunta Na verdade Fica mais a título De curiosidade Não é nada Muito técnico Muito específico Mas que conforme O senhor estava trabalhando Principalmente Quando o senhor Comentou a respeito Lá do 0303 Me suscitou Uma questão Que eu acho Que muitos brasileiros Têm essa dúvida Eu acho Que é interessante Comentar a respeito Minha dúvida É a respeito Da questão Do acesso De dados Principalmente Com relação Às linhas telefônicas Pelas mais diversas Empresas do país Porque assim Vou usar Um exemplo Cotidiano Eu acho Que todo brasileiro Já recebeu Uma ligação De São Paulo Algum dia E gera-se Muita crítica A respeito Sobre o controle Dessas linhas telefônicas Por parte Não só do governo Como também Das próprias empresas Então a minha pergunta É Sobre essa questão Sobre esse controle De dados Principalmente agora Após a famosa LGPD Como é que funciona Esse controle Por parte do governo E das empresas privadas Assim O governo Cede algum acesso Por exemplo Às mais diversas Empresas Uma lista De telefone Que eu presidimo De vários brasileiros Ou esse tipo De acesso Ele advém Por via Das próprias Empresas privadas Como Oi, Tim, Cláudio E etc Bem Muito boa Sua pergunta Assim Não tem Um Assim O governo Digamos assim Ele não Ele não concede Nenhum tipo de dado Para as Para ninguém Assim Para Nenhuma empresa privada Para nada Até porque o dado Ele está com a Com a empresa Ele não está com a Anatel A Anatel não tem o dado Então assim Esse é um cuidado Que as empresas Têm que ter A regulamentação Acho que ainda Ainda está engatinhando Sobretudo após agora A NPD E até foi um dos pontos Que eu comentei Que eles Eles editaram uma norma Se quem quiser depois ver Uma norma de umas 70 páginas Sob práticas Para proteção de dados No setor de telecom Dentro daquele sistema De autorregulação deles Então eu acho que isso Ainda vai ser melhor Aprofundado Pela agência Agora O que a agência tem É É alguns dados Que ela Que ela Utiliza Para fazer Algumas pesquisas E as empresas Elas são obrigadas A fornecer Alguns tipos de dados Para a Anatel Para que a Anatel Tenha insumo Para fazer fiscalização Uma série de coisas E em algumas situações Muito pontuais A agência Já foi instada Por Por alguns Órgãos públicos Muito pontuais Também Para que houvesse Um compartilhamento Desses dados Com esse órgão público Então isso já aconteceu No caso Do Ministério da Saúde Se eu não me engano Em que parte Desses dados De que a Anatel Dispõe Não são os dados Todos da prestadora Porque a Anatel Não tem os dados Ela tem algumas informações Até de dados Cadastrais também Para que Seja possível fazer Na época da pandemia Isso foi um grande debate Porque o O IBGE E a Por exemplo Esse foi o Leading case Do IBGE Se vocês procurarem Eu não vou saber de cabeça Mas teve um ad-in Contra Contra uma norma Do Professor Agora se você souber De cabeça Eu não lembro Mas teve uma discussão No Supremo E a discussão Era justamente essa Se Fizeram Uma Uma medida provisória Para Que pudessem Compartilhar dados Com o IBGE Justamente porque O IBGE Não estava conseguindo Fazer pesquisa Durante a pandemia Pesquisa física Então ele teria Que ter acesso A determinados dados Que ele nunca teve Para fazer as pesquisas Isso foi parar no Supremo Porque a medida provisória Ela foi muito O problema não era Nem que ela era Inconstitucional em si Assim É que ela foi Muito Simplista É Se você olhar O julgamento Lá do Supremo Acho que foi A Carmen Lúcia A A relatora O que eles criticaram Foi muito isso Acho que ela E o Gilmar Mendes Também puxou Bastante discussão De que a medida provisória Ela falava Compartilha Mas não trazia Medidas de proporcionalidade Medidas de especificidade Que tinha Na lei De proteção de dados Então julgaram Inconstitucional A medida provisória Mas Sem que houvesse Uma proibição Abstrata De fazer o compartilhamento Tanto que a agência Depois dessa decisão Ela fez o compartilhamento Fez o compartilhamento Com o Ministério da Saúde Por exemplo E a gente incorporou Todas as preocupações Do Supremo Em orientações Para a agência Entendeu Então Assim Não tem um Repasse de Dados Para Para Poder Para ninguém Salva esses casos Muito pontuais Assim O Ministério da Saúde Acho que precisava De alguns dados Para também fazer Alguma pesquisa Lá de saúde E aí houve Esse compartilhamento De alguns dados Que a Anatel Dispõe Em razão De algumas pesquisas E isso a legislação Permite Obviamente Desde que O órgão Que receba Também mantenha Todo o sigilo E tal Mas isso aí Acontece com todo mundo A gente sabe Nesses dias Eu tenho Uns pontos Você vai comprando No supermercado E vai gerando Uns pontos E aí Começaram a tirar Os pontos Que eu tinha cadastrado Como é que resgata isso Na boca do caixa Do supermercado Ah, baixa o seu CPF E o número do telefone Eu falei Bem, então Aí tiraram Todos os meus pontos Lá do supermercado Porque alguém Deve ter minha informação Sobre meu telefone Enfim Também não é muito difícil De achar o telefone De alguém Mas é um desafio Obrigado Obrigado, Paulo Só para disclosure Eu tinha pedido O CPF Do Paulo Mas eu Embora eu saiba O telefone Eu não usei não Não foi você não Que pegou meus pontos lá Mas realmente São dados Que hoje São de fácil acesso O Roberto Da Fonseca Diniz Ele também Tem uma pergunta Bom dia, professor Bom dia, Paulo Eu queria saber Qual é a função Do CAD Como ele trabalha Se ele trabalha Em cooperação Com a Anatel Já que a Anatel Tem essa função De regular A competição E promover E controlar Mesmo a competição Em fusões E aquisições Dentro do setor De telecomunicações Brasileiro Bem O CAD Ele Basicamente Ele faz dois papéis Ele faz a análise Dos atos de concentração Nos termos Da lei do CAD E ele Instaura E E conclui E julga Processos De infração A ordem Econômica Então tem um processo Punitivo Que ele Ele vai Abrir um processo Vai investigar E vai julgar Se tem um cartel Se tem alguma prática Anticompetitiva Essa é a competência dele E no ato De concentração Ele vai Colocar os remédios Todos estruturais Ou comportamentais Para Para uma determinada Operação Então a gente vê A agência Ela tem uma Antes da lei do CAD A instrução Desses atos De concentração Ela Tramitava E era feita Dentro da agência Por um dispositivo Que tem na LGT Que dizia Que o ato De concentração Era remetido Ao CAD Por meio Do órgão regulador Então a Anatel Ela instruía Esse ato De concentração E remetia ao CAD Para julgamento Depois da lei Isso não Ficou mais assim E a secretaria Geral Do CAD Ela que faz A instrução E manda Para o plenário Do CAD Julgar E Colocar os remédios Que eles Entendem Adequados Tem uma 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 Intercessão Porque a agência Quando ela dá A anúncia prévia Para uma determinada Operação societária Ela também avalia A questão da competição Mas avalia também A questão da competição À luz da regulação Dela O CAD Vai ter uma visão Muito mais abrangente Daquela operação Então Para uma operação Se concretizar Esses aí Falando especificamente Aqui A gente teve a venda Que a agência A agência aprova A agência aprova Da anúncia prévia Regulatória Aí ela remete Ao CAD Para julgamento E aí O que o CAD Pode fazer É pedir Informações Para o órgão Setorial No caso A Anatel Ou para Se for de outro setor Para a agência Reguladora De outro setor Então A Anatel Remete Mas fora isso Tem uma articulação Política De intercessão De coordenação Então A divisão De competência É um pouco Assim Muito obrigado Paulo Eu tinha uma questão Que dizia Respeito Ao funcionamento Desses terceiros Reguladores Substitutos O que se costuma Chamar Na doutrina De reguladores Substitutos Essas empresas Que são Cuja criação As Ordinariamente São É demandada Por um edital Por uma Resolução Por um Por alguma Ordem Regulatória E que Acaba Desempenhando Atividades Que são Atividades Muito relevantes Em termos De implementação De políticas Públicas Acompanhadas Pelo regulador E Como você mesmo Disse Os recursos Depositados São recursos Privados E a empresa Funciona Segundo regras De direito Privado Só que Evidentemente Sobre Uma Certos Requisitos Que são Inclusive Organizacionais Das empresas Que vêm Da Regulação E Prestam Contas Para Grupos Gestores Normalmente Na sua Visão Agora Como experiência Do setor Você tem visto Que esse é um É um modelo Que veio para Ficar Que Pode ser Questionado Em algum Aspecto Em tempo Porque eu sei Que passou Pelo TCU Passou Pelas Decisões Mas Sempre pode surgir Alguma questão Do tipo Bom Não tem Licitação Então Não tem Controle Qual é o nível De Confiabilidade Dessa 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 Dessas Entidades Então Só ter a sua Percepção Então Agora De como Que As que já Se implementaram Se elas Se implementaram Foram Acompanhadas De uma Forma Que se viu Que houve Sucesso Na medida Ou se Há alguns Pontos Que ainda Precisam Ser Endereçados Pela Agência É Eu acho O seguinte Eu acho Que é um Modelo Que veio Para ficar Eu acho Que Essa parte Operacional Ela realmente É muito Ela é muito Dinâmica Eu acho Que Se toda Essa distribuição De kits Por exemplo Fosse Ser feita Pelo poder Público Eu acho Que de repente A gente não Ia ter A agilidade Necessária E soluções Comerciais Mesmo Para que Isso fosse Executado A contento Então Eu acho Que é um Modelo Que veio Para ficar Que tem Os seus Os seus Seus Plato positivo E Em termos De controle Isso é Fiscalizado Pelo TCU A risca O TCU Em várias Manifestações Também Já falou Isso Existem Auditorias Que são Contratadas Só para ver Como é que Funciona Essas Auditorias São Auditorias Independentes Contratadas Para testar Tanto Os gastos E atestar O cumprimento De determinadas Obrigações E a agência Com base Nessa Nessas Auditorias Que São feitas Ela Dá O aval No cumprimento E na correção Da execução Das políticas Eu acho Que assim O TCU Eu acho Que ele vai É impossível Ele não estar presente Porque eu falei Que era um recurso Privado Mas na verdade É um recurso Público É considerado Um recurso Público Porque advém Da outorga De um bem Público Então ele entra Numa lógica De recurso Público Embora Seja gasto De acordo Com o direito Privado Mas É o que o TCU Sempre fala Não há Ele é um recurso Público Logo Ele atrai A competência Do TCU Para fiscalizar Tudo E fiscalizar Todos os gastos Então O que eu acho Que talvez Possa ter É aprimorar Essas auditorias Talvez Ter até mais De uma auditoria Independente E Isso ser Caminhados Junto com o TCU Eu acho Que É por aí Ótimo Uma última Pergunta Que é um tema Que você sabe Que a UNB Teve Participação Mas evidentemente Não foi obra Da UNB O regulamento De fiscalização Regulatória Que foi divulgado Como uma mudança De orientação Da agência Quanto a sua A sua forma De regular O que você vê De efetivamente De mudança Adivinda Desse regulamento E o que Que precisaria Ainda Ser Melhorado Para que a agência Tivesse uma estrutura Regulatória Mais moderna É Bem Eu pensei em trazer Esse assunto Acabei deixando de fora Mas É Bem Eu acho assim Só fazendo um histórico Boa parte Da Tem a ver muito Com o processo punitivo E como a Anatel controla As ações Dos regulados E O discurso Por trás Da edição Desse regulamento Foi um discurso Muito de que Temos que sair Da Lógica do comando E controle Que é Você apura Uma infração E você abre Um processo sancionador E pune a empresa Isso vira uma multa Que vai ser arrecadada Depois No judiciário Enfim Muitos anos depois Faz parte Isso Então assim O regulamento Ele veio muito Com essa lógica Qual era a minha crítica Ao O regulamento Também Era Era De que parece Que se estava Indo para um caminho De Ou é comando E controle Ou é Fazer uma fiscalização Regulatória No sentido de apenas Ficar observando De orientar Os administrados Que assim Para as grandes Empresas Essa orientação Assim Elas sabem O que elas têm Que fazer De maneira geral Elas sabem O que elas têm Que fazer Então assim O que me parecia É que No modelo anterior Antes do regulamento De fiscalização Regulatória Era Era um modelo Chamado De comando E controle Havia vários Mecanismos De você Também tentar Fazer com que Aquela conduta Fosse corrigida E isso nunca Foi levado Na prática Isso nunca Foi implementado Como por exemplo Incentivos Do ponto de vista Sancionatório Redução de multa Atenuantes Enfim Uma série de coisas Que ficaram No regulamento De sanções Por exemplo Que não Não saíram Do papel Ou seja Eu acho Que a agência Ela Não Nunca focou Nessas ferramentas Que também Permitiriam Fazer com que Aquela conduta Fosse Fosse Corrigida De fato E levada Se transformada Numa coisa Mais palpável Para o consumidor Então a própria agência Ela adotou Uma postura De que Eu só Abro o processo E pronto E puno E ela Nunca fez Essa outra parte Que estava No regulamento Por exemplo De dar incentivos Para quando você Corrige De aumentar Tinham coisas Que eram letra morta Que faltavam Regulamentação Importaria Não foram Regulamentadas Enfim Chegamos lá Internamente Até fazer Um 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 Elencar Várias medidas Que poderiam ser feitas No modelo anterior Que poderiam Ajudar A Correção Das condutas E não só Aplicar Uma 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 sanção Então assim O que eu acho É que às vezes Você tem que ter Um caminho do meio Ali Entendeu Acho que você tem que ter Um caminho do meio Acho que você também Não pode apostar 100% No fato De que o regulado Dentro de um ambiente De regulação Vai Regulação responsiva Vai colaborar mais Logo vai Então assim Eu acho que você tem que Ir com calma No Modelo do equilíbrio E aí eu chamo duas coisas Atenção a dois pontos Que são públicos Também Essa questão do telemarketing Que as empresas Têm feito Uma autorregulação É assim Não Vamos fazer Não me perturbe Vamos isso Vamos aquilo Mas não A coisa não resolve Ou pelo menos diminui Resolver É muito difícil resolver Isso é um problema mundial Não é só do Brasil Mas Um dos conselheiros Em uma reunião Um mês ou dois Falou Isso é que está parecendo Mais uma autoenrolação Ao invés de uma autorregulação Então assim Você tem que estar ciente De que você precisa Caminhar ali E ir no caminho do meio E a outra Recentemente Foi a questão do ICMS O ICMS foi reduzido E houve uma discussão Sobre o repasso Desse ICMS Para os consumidores Principalmente Eu estou falando aqui De autorização Que tem um preço livre E por mais que venha Discriminado na sua conta Você não contrata Um serviço livre de imposto Você contrata Sei lá Um serviço por 100 reais Não contrata Não estou pagando 80 Mais 20 de ICMS Não é exatamente Essa contratação Então ficou E aí O que é que faz Vamos repassar Não vai Um grande clamor social Pela redução do ICMS Para baratear as coisas Ah O sistema não funciona O sistema é complicado A gente vai tentar isso Para o final do ano Então aí começa assim Sabe Agora Começou a cobrar Chamada Chamada De até 3 segundos Essa foi uma outra mudança Recente Chamada até 3 segundos Não era Cobrada Aí passou a cobrar No dia seguinte O sistema já estava pronto Para fazer a cobrança Agora Para repassar o ICMS É muito complicado Então assim Você tem que ir No caminho do meio Observando Vendo as ferramentas Que você tem Para agir Agora Sendo ainda mais específico Eu acho que eles Falta A gente tem alguns cases De sucesso Que realmente funcionaram Para Atestar a qualidade Por hora Fica um pouco Essa desconfiança Desses casos Eu sempre tive Essa discussão Lá dentro E fora Em outras instituições Porque Às vezes O setor regulado Ele Entende A regulação responsiva Pelo que ele gostaria Que fosse Não pelo que ela é E regulação responsiva É um Conjunto de medidas Que envolvem Comando e controle Mais acentuado E um ambiente Mais Ameno Exatamente Para fomentar A empresa A virar Uma parceira Do regulador Então acho que Essa tradução Normativa Que é muito difícil De ser implementada E infelizmente Até hoje No Brasil Não se implementou Em nenhum setor Uma modelagem Realmente Responsiva Com todas Com todas as letras Que a ideia De comportamental Por trás Da teoria responsiva Preveem Mas enfim Eu entendo Perfeitamente Essa Sua visão E acho que Isso é compartilhado Por vários Agentes do setor E não é incomum Como você falou Na autoenrolação Agora Uma nova A expressão Não é minha Das empresas Proporem A auto-regulação Como substituto A regulação Que é exatamente O que Uma modelagem Responsiva Abomina Ela não acredita Em substituição Pelo contrário É necessária Convivência Mas enfim Paulo Acho que Esse foi Você trouxe tantos temas Que dizem Respeito a essa Experiência Tantos anos Na agência Acho que Fica aqui o registro Que realmente A sua participação Lá foi Uma participação Muito importante E bem recebida Eu acho que Nós que somos Da academia Vemos de longe O funcionamento Das instituições E certamente A agência Evoluiu muito Com a Sua estada lá Acho que Nós vemos Vários Vários momentos Da agência Reguladora E uma agência Reguladora Mais estruturada De A cada dia Então acho que Isso é muito Importante Para Para o desenvolvimento De um setor Que nos atinge A todos Então eu queria De novo Novamente Agradecer A sua presença Nesse Último dia De palestras Do ciclo E dizer Que é sempre Bem-vindo Agora No futuro Mas pelo lado Concorrencial Como veremos Então seja Sempre bem-vindo Muito obrigado Pela presença E as últimas Palavras Evidentemente São do nosso Palestrante Por favor Eu só tenho Só vou fazer um comentário Até a professora Laura Discutindo isso Ela mencionava Muito assim Sobre essa Regulação Responsiva Até a necessidade De que ela Seja forjada Até com agentes Externos Entidades Sociais E não uma coisa Só das empresas Então ela mencionava Bastante isso Nas falas Mas assim Da minha parte Eu só tenho A agradecer Mesmo Fico aqui À disposição É sempre um prazer Falar aqui No âmbito Da UNB Muito obrigado Vou encerrar A gravação